Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Ares 1521, escrito por Bruno Rodem e narrado por Felipe. Esse é um caos de Trumpilândia do Norte, mas eu espero que sirva para ilustrar os resultados de interferências da máfia estatal na economia, os problemas que são causados e como a máfia tenta consertar esses problemas causados pelas intervenções com mais intervenções. O nosso caos começa com o Sr. Philip Trusdale, que possui uma frota privada de ambulâncias para atendimentos não emergenciais, isto é, para transporte de pacientes que não necessitam de atendimento de emergência, como transferência de hospital, levar pessoas para fazer alguma consulta ou tratamento, ou alguém que se machucou e precisa de um transporte mais seguro com alguns cuidados adicionais que não são possíveis em um carro normal. Philip começou o seu negócio no estado de Ohio, e quando tentou expandir o negócio para o estado vizinho, Kentucky, que fica do outro lado do Rio, ele descobriu que não podia operar lá, pois algum rabisco no guardanapo sujo estadual fez uma reserva de mercado em alguns setores de alguns estados. Para operar em Kentucky, Philip precisa conseguir um certificado de necessidade emitido pela máfia estadual do Kentucky. Então, Philip entrou com o pedido para conseguir o tal do certificado, coisa que a gente já fazia em Kentucky. E sob a premissa que o serviço oferecido por Philip iria colocar em risco as outras empresas que prestam serviços de ambulância e prejudicaria a arrecadação do estado e do município, elas simplesmente barraram a empresa de Philip de operar na área delas. Sendo assim, o empreendedor é impedido de empreender, de criar valor na sociedade, e os pacientes ficam com produtos e serviços com maior custo e menor qualidade. Só quem ganha são aqueles que já estão dentro do esquema e, claro, os políticos, que com certeza tem alguma casquinha aí, que é a razão para manter esse arranjo. O fato da empresa do Philip estar ou não apta a prestar o serviço é irrelevante. O fato de haver ou não demanda para o serviço também é completamente irrelevante. O que você está falando, cara? Cala a boca. Só o que importa é que as outras empresas protejam seu pequeno feudo. E não foi só o Philip que não conseguiu o certificado, não. Outras quatro empresas que prestam o mesmo serviço pediram o certificado e o mesmo foi negado todas as vezes. Imagine que para você abrir um negócio, você precisa da autorização do seu concorrente. Qual é a lógica disso? Mas é isso que essa lei faz. Quem iria abrir mão de um monopólio legalmente constituído com a ajuda do papai-estado? Agora, se a gente parar para pensar, monopólios só existem por causa do Estado. Sem Estados, qualquer nicho da economia estaria aberto para competição e, sempre que o lucro for acima da média, novos entrantes seriam atraídos, novos investimentos, mais pessoas buscando a resolução dos problemas e novas técnicas e tecnologias seriam descobertas e mais inovações aconteceriam. Tem todo um efeito em cascata aí. Agora, vamos à história por trás dos fatos. Em 1965, o governo federal de Trumplândia do Norte criou uma rede de seguridade social para a saúde da população. O Medicare garante benefícios para quem tem um problema permanente, incluindo as pessoas com mais de 65 anos, incapacitados e pessoas com problemas crônicos, como falência renal, por exemplo. Já o Medicaid garante benefícios de curta duração para os pobres, como gravidez e problemas de saúde que podem ser resolvidos ou curados com tratamento ou cirurgia. O problema disso tudo é que, segundo rabiscos no guardanapo sujo deles, o atendimento é obrigatório e o pagamento feito pelo governo é insuficiente. Qualquer semelhança com um susto piniquim não é pura coincidência. Para contornar o fato de hospitais serem obrigados a prestar serviços com prejuízos, os hospitais precisam cobrar mais em procedimentos particulares, que não são cobertos pelo Medicare e nem pelo Medicaid. Para evitar que clínicas prestem esses serviços com custos menores, foram criadas as leis de certificado de necessidade, com laws. Assim, os prestadores de serviços hospitalares poderiam focar seus esforços em emprestar os melhores serviços. Mas sem se preocupar com os concorrentes, os prestadores desses serviços não precisam se preocupar com custo, já que o paciente que precisar do serviço só tem duas escolhas, ou paga caro ou morre rico. O governo efetivamente cobra impostos para custear parte do pagamento e imputa impostos adicionais na população que utiliza do sistema particular para custear a outra parte do pagamento. Não só isso, mas o serviço cujo custo individual é zero para utilizar aumenta a demanda em direção ao infinito, enquanto isso é necessário mais e mais impostos para financiar a coisa toda. Tanto que em 1974, a máfia de Trumplândia do Norte fez alguns rabiscos no guardanapo deles que obrigavam as máfias estaduais a terem essas leis de certificado de necessidade para receber algumas verbas. Depois de 12 anos, viram que o efeito conseguido foi o contrário daqueles que eles queriam, mas agora os guardanapos estaduais já estavam sujos, e ninguém quer se livrar de um pedaço de monopólio. Então, agora há poucos hospitais e outros serviços de saúde, e há poucos incentivos também para aumentar a oferta dos mesmos, enquanto a demanda permanece alta e só cresce, devido ao custo individual ser zero, criando um inferno de filas, atendimentos ruins e qualidade insuficiente. Enquanto isso, os parasitas que foram responsáveis por toda essa confusão, não sofrem punição nenhuma. Pelo contrário, os parasitas atuais recebem mais e mais recompensas, verbas para tentar arrumar a bagunça e etc, mas o resultado, a gente já sabe, será apenas uma bagunça ainda maior. No fim, a lei que queria elevar o acesso ao atendimento de saúde dos pobres e equalizar com o dos ricos, acabou diminuindo a qualidade do atendimento dos ricos para ficar parecido com o dos pobres. Em vez de aumentar o nível mínimo, leis desse tipo acabam por diminuir o nível máximo, e todos acabam com maior igualdade, sim, só que na pobreza. Obrigado pela audiência, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. Caros patrocinadores do canal, o Peter vai fazer um hangout com patrocinadores lá no Discord, nessa terça-feira agora, dia 19, às 20 horas. Não percam, hein? Até a próxima!